A hemoglobina glicada, ela vem muito mais num acompanhamento crônico de pessoas que já têm diabetes. Lógico que a gente que não tem diabetes também faz, mas por ser a média, acaba também mascarando um pouco. O exame que a gente consegue detectar essa alteração sem necessariamente dosar a insulina é o teste de tolerância oral à glicose, que é a famosa curva glicêmica. Então, em que colhe a glicemia em jejum, dá uma sobrecarga de carboidrato, colhe depois de uma hora e colhe depois de duas horas, em que a gente vê a variação glicêmica em resposta a uma sobrecarga. E aí a gente já consegue saber se a produção dessa insulina está sendo efetiva ou não. Porque se eu só dosar a insulina isoladamente, pode ser que eu tenha uma alteração na produção, mas eu não sei o quanto isso está refletindo no meu metabolismo, o quanto isso está impactando na entrada de energia dentro da célula. Então, só dosar a insulina não resolve, eu preciso dosar a insulina e saber como que está sendo a resposta glicêmica frente a isso. Então, quando um médico, principalmente os endocrinologistas ou clínicos gerais que suspeitam de um pré-diabetes e tem essa necessidade em relação à investigação, eles vão dosar a insulina e geralmente pedir um teste de tolerância oral à glicose. Agora, a glicemia de jejum acaba sendo um teste de rastreio mais generalista e que não vai ser tão assertivo se a gente quer trabalhar em prevenção. Quando isso está, vamos dizer assim, próxima alteração, porque só para vocês terem uma noção, a gente começa a ter alteração metabólica em torno de 10 anos antes de um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, só dosar a glicemia de jejum muitas vezes vai mascarar o resultado, tá? Então, é por isso que vai depender muito do médico.